Sejam bem-vindos ao Caverno Morcego, meu nome é Fábio, como está você meu amigo e minha amiguinha? Vamos responder perguntas que vocês deixaram lá no Instagram do canal, arroba Caverno Morcego ou mesmo aqui na aba de comunidade do canal, refiz a postagem inclusive, está bem fresquinha passa lá para deixar então a sua perguntinha, bora lá, mas não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego e temos a meta de 40 mil inscritos aí para atingir, agradeço a sua contribuição, valeu! Nicholas Fatt, a Rainha Elizabeth já fez alguma aparição em quadrinhos do Batman? Sim, o Batman já encontrou a Rainha Elizabeth II, mostrando toda a pluralidade do personagem em crossovers encontra personagens da vida real, da ficção e assim por diante isso aconteceu na TechTube Comics 572 escrito pelo Mike W. Barr onde o Homem Morcego encontra vários detetives, o Homem Elástico, o Slam Bradley encontra inclusive o Sherlock Holmes, tudo isso impedindo um atentado contra a família real onde a Rainha Elizabeth fazia parte, obviamente, porque ela faz parte da família real então no final da história você tem a personagem da vida real aparecendo lá pelo desenho do Alan Davis em outras mídias também, a Rainha Elizabeth II já chegou a aparecer como por exemplo, nessa temporada recente da animação da Arlequina, a terceira temporada o primeiro episódio, nós temos lá então, essa figura aparecendo lá e a Arlequina tirando um sarro junto com a era venenosa dela na série do Alfred ela também aparece, e é um pouco mais intenso o negócio porque o Alfred ali tem um relacionamento com ela, uma coisa casual, mas tem lá então veja só que o universo do Morcego tem uma relação direta com a Rainha Elizabeth II caso você queira ler essa história então que o Batman encontrou o Sherlock Holmes e a Rainha Elizabeth II ela foi publicada mais recentemente na saga do Batman Vol. 2 vale muito a pena a primeira história desse encadernado e se você quiser assistir a animação da Arlequina, a série do Alfred tem na HBO Max então tá lá, quer assistir o Batman encontrando ou ler o Batman encontrando a Rainha Elizabeth II fica a dica, fica as informações Kevin Braga, qual o melhor Funko do Batman na sua opinião? Funko é esse vício maldito que você vai tendo aí quando você compra mais de um então, eu gosto de vários né, eu gosto muito de pegar várias versões do Batman versões alternativas, com uniformes diferentes, coisas nesse sentido e pegar as várias versões de filme né, ter o Batman de cada um dos filmes tinha que ter o Batman lá dos anos 40 também, de 43 e 49 falta isso pra Funko ir atrás hein, eu acho que deve ter algum problema de direitos autorais né mas o meu Funko favorito é um que saiu ali nos 75 anos do Batman não, mentira, nos 80 anos do Batman que é o Batman da sua primeira aparição ali né tem duas versões na verdade, tem o da Era de Ouro, Batman Golden Age com as luvinhas roxas e tem uma versão que parece mais tal qual era o desenho lá do Bob Kane na estreia do personagem que é o Batman Detective Comics número 27 então eu acho muito bacana essa versão tem outras versões também que eu acho legais como por exemplo aquelas que emulam capas de quadrinhos ou coisa nesse sentido então tem uma que é a Batman número 1 que tem o Homem Morcego lá né e tem aquelas que são um pouco mais elaboradas que também simulam momentos importantes de filmes, quadrinhos ou coisa nesse sentido por exemplo aqui tem o Batman do Rush, do Silêncio né esse momento que o Batman tá junto com a Mulher Gato que é uma capa de quadrinho então eu acho bacana quando a Funko faz isso, tem o Batman de 89 espancando o Coringa na Catedral tem o Batman dos anos 70 que tá perdido em algum lugar aqui na estante né então eu gosto muito desses momentos icônicos assim do Batman retratados em Funko mas o meu favorito se eu tiver que escolher vai ser então o Batman Detective Comics número 27 a versão Batman 80 anos então é essa aí mas tem vários outros que eu gosto bastante eu quero ser o seu também, você gosta de Funko e qual é o seu Funko favorito do Batman? me coloca nos comentários aqui embaixo Fabiano Holtz, onde você consegue informações sobre os batidores de Batman do Animated Series e até quando você pretende fazer reviews das séries? então hoje em dia é muito mais fácil você achar informações sobre séries, filmes, animações com a internet quando você só tinha bibliotecas pra poder fazer pesquisa é um pouco mais tenso né porque dependendo da biblioteca você não conseguia informações e coisa nesse sentido mas hoje em dia é muito fácil você conseguir maiores informações né e geralmente a minha pesquisa primeiro é assistir a animação, assistir o episódio especificamente coletar as minhas considerações, pensar em cima do episódio né fazer ligações ali, ver os momentos tentar entender o que foi colocado ali através do roteiro, da direção, coisa nesse sentido e depois procurar as curiosidades que enfim, eu só coloco o nome ali, Batman Unlimited Series e o nome do episódio aparece vários sites relatando informações nesse aspecto né o IMDB traz algumas informações de curiosidades tem os TV Troops que falam um pouco mais sobre os tropos nós temos também ali os Wikipedias da vida ali de cada um dos personagens ou de séries, coisa nesse sentido que trazem maiores informações também não a Wikipédia diretamente mas sim aqueles fandom Wiki que trazem algumas informações bacanas também né o lance só que tem que tomar cuidado na hora da pesquisa é ver a questão da fonte bibliográfica e geralmente tanto a Wikipédia normal quanto esses outros sites eles trazem ali a nota de rodapé ali colocando ó, a informação foi tirada de site tal a informação foi tirada do jornal tal e assim vai indo e aí você tem a informação um pouco mais garantida né diferente quando você tem ali simplesmente jogado o negócio e não tem a nota de rodapé né não tem realmente da onde foi tirada aquela informação então tem que tomar cuidado nesse sentido tanto é que a Wikipédia não é um instrumento ruim de pesquisa tá não é digamos assim uma coisa que você deve ignorar sempre na verdade você até pode levar em consideração se eventualmente eles trazem todas as bibliografias especificadas né de onde eles tiraram aquela informação então isso é importante destacar então é pesquisa nesse sentido assiste o episódio penso nas considerações em relação a ele depois vou pesquisando bastidores curiosidades e coisas nesse sentido né às vezes eu vejo até alguns outros vídeos no YouTube pra reforçar alguma coisa e assim vai indo é sempre importante fazer uma boa pesquisa envolvendo tudo e é importante você fazer pesquisa né até porque é através das pesquisas que você vai entendendo muito mais daquilo que você está vendo né tem alguns livros algum material assim impresso que acaba ajudando também tem guias tem enciclopédias do Batman que às vezes ajudam nas pesquisas que vira e mexe eu acabo mostrando aqui no canal também esses guias né essas enciclopédias então tem como ajudar também esse tipo de material mas em relação ao Animated Series ele fica mais focado realmente aí no que eu acho então dentro das pesquisas na internet e por quanto tempo eu vou continuar fazendo isso enfim eu gosto de fazer reviews de episódios do Animated Series então vai continuar até o final se tudo é certo aí né se o canal não acabar até lá e ao mesmo tempo animações de outras versões do Batman séries etc também vou fazendo com o passar do tempo aí né depende muito do apoio do público também tem esse detalhe né às vezes se eu começar a ver que não dá nada de resultado aí fazer esse tipo de material também não vou conseguir ficar insistindo por muito tempo então a duração desses reviews depende muito da galera também né do público aceitar eles mas enfim tá respondida a pergunta não deixe meu comentário fixado aqui embaixo pois sempre tem um outro de quadrinhos com desconto se você for fazer suas compras na Amazon qualquer outra loja da internet use um dos links que estão aparecendo na sua tela que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo meu muito obrigado Friza Fábio muitos dizem que o Dennis O'Neill e o New Adams criaram o Batman moderno porém ignoram que as histórias dos anos 70 e inícios dos 80 fazem parte da cronologia da Era de Prata ou seja é o mesmo Batman dos anos 50 e 60 e ele nem era tão sério nessa fase comparado ao do pós-crise em vários momentos ele sorria e ainda tinha algumas aventuras com a Bat-Família ainda lembrava bastante o Adam West porém um tom levemente mais dark você concorda que existe um revisionismo por parte de alguns fãs em relação ao Batman da Era de Bronze? não acho que necessariamente é um revisionismo mas é que é um momento muito importante para o personagem há uma mudança muito aparente ali o que você pode falar na verdade que a construção do Batman um pouco mais sério já vem do final dos anos 60 tem outra figura muito importante nessa época que é o Frank Robbins que acaba não levando tanto os méritos por essa fase do Batman mas é uma figura que ajudou bastante contribuiu bastante para o personagem ter o lado mais sério mais retetivezco dos anos 70 o Batman da Era de Prata também é uma continuação do Batman da Era de Ouro por mais que você tenha ali as referências de universos mais para frente ali com flash não sei mais o que ainda assim um acaba sendo continuação do outro então enfim o Batman da Era de Bronze vai ser uma continuação do Batman da Era de Prata e às vezes na própria Era de Prata você tem algumas distinções ali do que envolve o Batman por exemplo algumas pessoas só consideram ali o Batman da Era de Prata a partir de 64 com a Elipse Amarela antes disso com tudo que envolvia a Bat-Família Bat-Cachorro Bat-Guma Bat-Gama não sei mais o que tem gente que prefere não lembrar daquela fase por toda a área ficção científica pelo ar um pouco mais cafone coisa nesse aspecto então mesmo na Era de Prata você tem coisa ali que tem gente que não aceita tem gente que aceita mais um pouco e assim vai indo mas a chegada do Dennis O'Neill e do Neil Adams acaba sendo algo diferente para o personagem pelo desenho que vai para um outro aspecto vai para outro patamar a maneira como o Dennis O'Neill trabalhava o personagem também então é um ponto de ruptura do personagem ali não sinto como na verdade uma questão de revisionismo quando você acaba batendo o olho naquela fase e fala pô isso aqui é um diferencial para o Batman na época é que nem quando você pega o pós-crise que é uma coisa única mas você tem vários momentos importantes que vão se diferenciando você tem ali o período o Dennis O'Neill como editor-chefe aí depois você tem nos anos 2000 com o Batman Investigativo aí você tem a fase do Grant Morrison que é uma fase que é diferente daquilo que você estava vendo e junto com a fase do Grant Morrison você tem o Paul Dini também trabalhando com o personagem um lado diferente ali então por mais que existam ligações entre as fases e tudo seja uma única cronologia da época ali você tem as diferenças de fases tem fases que impactam mais e tem fases que impactam menos então tem que levar essa consideração isso também envolvendo Era de Prata e Era de Bronze as ligações que envolvem os momentos então não acho que é um revisionismo necessariamente em considerar os trabalhos do Dennis O'Neill e o Adams como um diferencial para o começo da Era de Bronze mas ao mesmo tempo tem que levar em consideração que já no final da Era de Prata você já estava tendendo a fazer um Batman um pouco mais sério com os trabalhos do Frank Hobbins e coisa nesse sentido então você tem ali um começo de um trabalho de uma maneira mas um impacto maior quando chega essa dupla também então uma coisa acaba ligando a outra para você ter o diferencial desta fase aí eu vou fazer uma comparação que pode ser grosseira mais ou menos mas que talvez vá nesse sentido quando você vai para os videogames por exemplo nós temos aquele jogo chamado Batman Begins o Playstation 2 que já traziam mecânicas interessantes do Owen Morcego para um game tinha a questão do medo tinha o fato do Batman não poder sair combatendo caras armados porque senão ele morria e a coisa nesse sentido e aí você depois tem a série Arkham que trabalhou muito melhor esses aspectos entende? trabalhou com mais afinco trouxe uma jogabilidade muito melhor muito mais gostosa tinha gráficos melhores e coisas nesse sentido você não despreza o que é o Batman Begins o Playstation 2 é um jogo que fez uma diferença enorme também ali é um bom jogo mas quando você leva em conta o Batman da série Arkham o negócio é outros 500 é outro tipo de conteúdo é um conteúdo mais impactante então é mais ou menos digamos assim essa comparação que eu faria o final da Era de Prata é muito importante traz momentos importantes do Batman e nós temos a seriedade começando a dominar os quadrinhos do Homem-Morcego mas o impacto da chegada do Denis O'Neill o impacto da arte do Neil Adams é um diferencial eu acredito que tem que ir mais ou menos nessa pegada respeite o passado entenda a proporção daquele momento no presente e veja como tudo aquilo foi importante na história do Homem-Morcego beleza então responda as perguntas aqui também quero saber tudo de você aproveite e veja os vídeos que eu postei essa semana também como por exemplo aí as informações que envolvem Batman Keeper Crusader qual sistema de streaming pode comprar aí a animação e ao mesmo tempo top 5 de histórias envolvendo o Sr. Frio ficou bem bacana esse vídeo deixa uma pergunta caso você tenha interesse deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo muito obrigado curta compartilhe se inscreva no canal se você é novo ou nova marque o sininho para você indicar os vídeos isso vai ficando por aqui como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino e assim por diante meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal os links estarão na descrição aproveita que você está aí meu amiguinho dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale o seu clique agradeço a sua companhia até a próxima e fui e se inscreva no canal